Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos de 15 a 19 e depois Marcos 12, 41 a 44. Quero falar com vocês nesta manhã sobre a comercialização da fé. Comercialização da fé. Há um ditado que diz pequenas igrejas, grandes negócios. E hoje no nosso contexto, esse assunto é um assunto que precisa ser estudado à luz da Palavra de Deus. Não temos que ter medo de estudar esse assunto. Eu queria que você lesse comigo Marcos, capítulo 11, versos de 15 em diante. Diz assim, A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, atendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E, vindo à tarde, saíram da cidade. Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Diz assim, Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus, como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, diz-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía todo o seu sustento. Amém. Meus prezados irmãos, um dos assuntos mais sensíveis hoje no nosso ambiente evangélico, principalmente por causa da crítica da sociedade que nós estamos inseridos, é a comercialização da fé por parte das igrejas. E esse é um assunto que não atinge somente a igreja evangélica. A comercialização da fé, ela existe na igreja católica apostólica romana. A comercialização da fé existe entre os macumbeiros. Tem macumbeiro que devolve o seu marido em oito dias. Senão você não paga. A comercialização da fé está presente em todos os campos da religiosidade. O judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, todas elas, todas elas, existe um envolvimento com a comercialização da fé. E aqui eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque a comercialização da fé, ela é combatida pela palavra de Deus. E aqui tem um exemplo clássico, pela segunda vez, Jesus entra no templo em Jerusalém, e ele expulsa do templo, ele vira as mesas, os camisas, daquelas pessoas que estavam usando o espaço sagrado e também o sistema de culto a Deus para constituir, construir lucro pessoal. Preste atenção que nesse primeiro texto que nós lemos, Jesus foi a Jerusalém, e Jerusalém naquele período estava recebendo judeus de todos os cantos da terra. Todos os cantos da terra. E todos os judeus teriam que na Páscoa não somente oferecer sacrifícios, sacrifícios cruentos, quer seja de animais, quer seja de aves, mas também eles deveriam oferecer ofertas em dinheiro para que o templo fosse mantido, para que o culto fosse mantido. E o que é que os saduceus e os fariseus fizeram? Eles criaram dentro da igreja, dentro do templo, um sistema de câmbio e também um sistema para a venda de animais. Então o que é que acontecia? O sujeito chegava lá com um animal e o sacerdote colocava defeito no animal. Dizia, esse animal não serve, está com defeito. Mas passa ali que nós temos um departamento que vende aqui animais sem defeito. Deu para entender como é que era? Chegava o sujeito, como ele era judeu, e os judeus estavam esparramados em todos os recantos da terra, eles criaram uma casa de câmbio e eles cobravam ali uma taxa para trocar moeda. E de uma certa forma, eles transformaram o culto e eles transformaram o espaço sagrado no lugar de comercialização. Por isso que Jesus está falando aí, vós transformaste a minha casa num covil de salteadores, um covil de ladrões. Vocês estão explorando as pessoas, vocês estão usando o sistema religioso, vocês estão usando o espaço sagrado para obterem lucros. E vocês fazem isso de uma forma gananciosa, de uma forma maldosa. E é tão interessante, meus amados irmãos, que Jesus, então, ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras do que vendiam o quê? Pombas. Então ele, Jesus, então, ele tem uma atitude drástica, ele mostra que a casa de Deus não pode ser transformada numa casa de comércio. Agora, hoje, nós estamos vivendo um contexto brasileiro e aí há estudos, estudos feitos por pesquisadores, porque na década de 50, na década de 50 do século passado, 1950, começou um movimento dos Estados Unidos, dentro da igreja evangélica dos Estados Unidos, onde os princípios do marketing foram introduzidos na religião. E você sabe que o marketing, então, se tornou uma ferramenta para a comercialização da fé. E o que o marketing faz no campo da religião? Ele identifica necessidades nas pessoas. Quais são as necessidades? Então, por exemplo, todos nós temos problemas no campo de relacionamento familiar. Então, nós precisamos de um produto que venha atender a nossa necessidade familiar. E aí, o que aconteceu? Houve uma explosão dessas chamadas igrejas neopentecostais, que se esparramaram não somente para os Estados Unidos, mas que vieram aqui para o Brasil. E elas, então, usam o marketing religioso para identificar necessidades das pessoas e, dentro dessas necessidades, eles oferecem os produtos religiosos. Então, se você está ansioso, se você está deprimido, se você está angustiado, você precisa de uma sessão de descarrego. Então, terça-feira é a sessão de descarrego. Se você é um empresário que está, um comerciante, que está apurado, que está com problema financeiro, então, vem aqui, que na segunda-feira é a noite do empresário. E aí, de uma forma diabólica, de uma forma muito bem pensada, estrategicamente, com o discurso apropriado, com a persuasão da comunicação, os espaços religiosos foram se transformando em casas de negócio. E essas casas de negócio, ao invés de promover o reino de Deus, ela promove o quê? Furturas pessoais. Como lá no caso dos fariseus, no caso dos saduceus. E se Jesus estivesse presente fisicamente hoje, ele levantaria e faria a mesma coisa que fez com Jerusalém. porque as pessoas estão usando o nome de Jesus, usando os espaços sagrados. E é tão interessante, meus amados irmãos, que há uma competição entre os lugares sagrados, entre os chamados líderes espirituais, para ver onde é que acontece mais milagre, quem é o cara mais poderoso. Não se fala de Deus, não se fala de Jesus, fala-se o seguinte, depois que eu vim para essa igreja, a minha vida se transformou. Depois que eu me tornei universal, a minha vida se transformou. E nós, muitas vezes, não paramos para avaliar o que está acontecendo conosco, e aí começa a haver também um equívoco contra aquilo que é real, aquilo que é correto, do ponto de vista de ofertar a Deus, de consagrar a Deus, de entender a doutrina da mordomia, de entender que nós precisamos contribuir financeiramente para o reino de Deus, para que a igreja e o verdadeiro evangelho, ele seja proclamado. Por isso, que eu queria que você fosse para Marcos capítulo 12, versículo 41, esse mesmo Jesus que expulsa os cambistas, que vira as mesas, que condena, que é odiado por causa disso, e Jesus era odiado porque Jesus estava estragando o negócio daqueles homens. Eles não tinham nenhuma preocupação com o reino de Deus. E eu queria que você entendesse isso. Esses falsos pastores, essas falsas igrejas que comercializam a fé, elas não olham para as pessoas com misericórdia, elas olham para essas pessoas como uma forma de ganhar dinheiro, de tirar dinheiro. Agora, eu queria que você fosse lá para Marcos, capítulo 12, versículo 41, diz assim, assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Primeiro detalhe aqui nesse texto é que no meio de toda aquela falcatrua, no meio de tudo aquilo que existia no sistema religioso da época, havia gente séria. havia aqueles que estavam cuidando da obra de Deus, fazendo a obra decentemente. Havia uma Ana que estava no templo, havia um Simeão que estava no templo, havia um Zacarias que estava no templo, havia muita gente, pode ser a minoria, mas havia gente séria fazendo a obra de Deus. E aqui Jesus, ele vai para o templo, ele senta à frente, próximo ao gasofilácio, e ele vai observar como as pessoas estavam o quê? Ofertando. E aqui entra um primeiro detalhe para mim e para você, é que Deus, ele avalia a forma como eu estou o quê? Contribuindo para o reino de Deus, para a obra de Deus. Esse é um ponto importante, esse é um ponto importante, porque às vezes a gente contribui, meus amados irmãos, para aparecer. Muita gente gosta de contribuir para aparecer. Muita gente gosta de contribuir para barganhar. E esse é o discurso dos neopentecostais, dos comerciantes da fé. Se você der 10, você vai ganhar 100. Mas isso não está na Bíblia. E muita gente que vai ofertar nesses espaços de comercialização da fé, eles vão como se fosse jogar na loteria. Eles vão movidos pela vareza. Eles querem contribuir, querem que Deus faça algo extraordinário. E às vezes não é assim. Às vezes você é um contribuinte fiel a Deus, você faz por amor e você continua lutando, trabalhando, com luta, com dificuldade, mas com a bênção de Deus. E aqui há um detalhe. Eu queria que você olhasse para mim, por favor. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8. A partir do versículo 8, quando houve um ofertório para os crentes pobres da Judéia, Paulo fez uma campanha para arrecadar donativos. E as igrejas da Macedônia, apesar de sua pobreza, contribuíram com generosidade. Veja 8, de 1 a 4. Vamos ler juntos? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima dela se mostraram o quê? voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Veja que coisa bonita aqui, meus amados irmãos, é que a motivação em contribuir desses crentes era o privilégio de poderem ajudar aqueles irmãos pobres. E eles fizeram de forma voluntária, de forma generosa. então aqui eles rogaram, pediram para que eles pudessem ter o privilégio de participar daquilo. A motivação é muito importante, irmãos. Por que que nós estamos ofertando? Por que que nós estamos contribuindo? E diz o texto sagrado que Jesus, ele observa. E Jesus observa diferentemente de mim, de você, porque nós olhamos para o exterior, nós olhamos pela quantidade, mas Jesus olha para o coração, a motivação do coração. Eu queria que você fosse comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quando Pedro e João chegam a Samaria e vejam no versículo 9 em diante, havia lá em Samaria um mágico, um comerciante da fé. Ele usava a magia para ganhar dinheiro. E ele se chamava Simão. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica iludindo o povo de Samaria. Mágica para iludir, falsos milagres para iludir, promessas que não podem ser cumpridas para iludir. Os comerciantes da fé iludem as pessoas, criam no coração das pessoas falsa esperança. Diz para aquele que está desobedecendo a Deus, isso não é pecado. Vendem fantasias, promessas que não podem ser cumpridas. E diz no versículo 10, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado do grande poder. Aderiram a ele porque ele havia muito e os iludiram com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Veja que o verdadeiro evangelho combate o falso evangelho. Está certo? Que o poder de Deus é diferente da ilusão da mágica, da falsa esperança. veja que Simão pregava a si mesmo, mas Filipe pregava Jesus, o evangelho. Não é a igreja tal que faz o milagre, não é o pastor tal que faz o milagre, é Jesus que faz a transformação, é ele que salva, é ele que chama as pessoas para entrar no seu reino, é ele que transporta as pessoas das trevas para o seu reino, esse é o evangelho. E é tão interessante que o próprio Simão falsamente abraçou a fé tendo sido batizado e ele acompanhava Filipe de perto observando os sinais e grandes milagres praticados. E aí, veja meus amados irmãos, eu queria que você lesse comigo versículo 17 Então lhes impunham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos eram concedidos o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro. Propondo, concedem-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o quê? O dom de Deus. Veja que os apóstolos estão dizendo aqui as coisas espirituais, as coisas de Deus, elas não podem ser vendidas de graça, receber-se de graça, dai. E aqui, meus amados irmãos, é muito importante nós fazermos essa leitura do mundo que nós estamos vivendo hoje, do contexto que nós estamos vivendo hoje, porque paralelamente ao falso evangelho, existe o verdadeiro evangelho. E por isso que nós temos que pregar o verdadeiro evangelho para que a mentira seja revelada. Porque quanto mais a gente se omitir de pregar o evangelho, de combater a falsidade, mais isso vai prevalecer sobre a nossa sociedade. Mas volta lá para o texto de Marcos. Marcos, capítulo 12, versículo 41. assentado diante do gasofilá, só observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam o quê? Grandes quantias. E aqui eu queria chamar a sua atenção porque Jesus Cristo, ele não se impressiona com grandes quantias. Jesus não precisa de dinheiro, o rei de Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Tem muito rico, tem muita pessoa que tem dinheiro que ele acha que ele pode comprar Deus, que ele pode se projetar no mundo espiritual, no mundo religioso, dando muito dinheiro para a igreja. Isso não impressiona o coração de Deus. Porque nós lemos aqui, o Eduardo leu, nós lemos aqui, tudo vem de ti e das tuas mãos o quê? Tu damos. O que eu tenho, o que você tem, não é nosso. Tudo que eu e você tem, que nós recebemos, é de Deus. Se você morrer hoje, você não vai levar absolutamente nada, vai ficar aqui. Você não é proprietário de absolutamente nada. Então, preste atenção. Avalie a sua motivação. Por que você quer contribuir? Por que você contribui? Qual é a sua motivação diante de Deus? Deus está observando no seu coração, no meu coração. Por que nós estamos preocupados em expandir a igreja, em plantar novas igrejas, em construir novos tempos? Então, nós precisamos, diante de Deus, pedir que o Espírito Santo nos avalie. Segunda coisa que esse texto nos mostra aqui, primeiro, Deus não se impressiona com o dinheiro. Segundo, versículo 42, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse, em verdade, vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes. Presta atenção. Se somar tudo aquilo que os outros deram e que, monetariamente, é infinitamente maior do valor, essa mulher, o que deu? Deu mais. Deu mais. Por que que ela deu mais? Porque todos eles ofertavam do que ele sobrava. Irmãos, Deus não quer sobra de ninguém. Deus não quer. Deus quer que nós ofereçamos a ele o nosso coração. Deus quer que nós ofereçamos a ele a nossa dependência dele. Essa mulher, ela deu o mínimo, mas era o máximo que ela podia. Por que que ela fez isso? Porque ela confiava em Deus. Porque ela dependia de Deus. Ela deu tudo quanto possuía. Todo o seu o quê? Sustento. Aí você podia dizer, mas pastor, está errado, porque se ela deu todo o seu sustento, preste atenção, Jesus coloca isso aqui para mostrar para a gente que o que vale para ele é a dedicação, é o sacrifício, é o abrir mão daquilo que é para nós, para nós oferecermos para ele. E eu posso ter certeza que essa viúva, ela foi suprida em todas as suas necessidades. Porque todo aquele que faz para Deus de coração, pode ter certeza, que Deus vai suprir de forma poderosa, de forma graciosa. E aqui, eu queria chamar sua atenção para o fato de que no meio de tanta comercialização, no meio de tanta exploração comercial, no meio de tantos homens que estão usando a religião para construir fortunas pessoais, patrimônios pessoais, tudo isso aí será julgado pelo Senhor, está julgado pelo Senhor na sua motivação, na sua exploração comercial, há um tempo determinado para o juízo de Deus. Mas nós não podemos, meus amados irmãos, fechar os olhos para a realidade de que nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus como Deus quer. nós temos que ofertar de forma correta, nós temos que aprender a fazer sacrifício para que a obra de Deus cresça, se desenvolva. Nós precisamos entender que tudo que temos e que somos vem de Deus e que eu e você nós não somos absolutamente proprietários de nada e a nossa vida e a nossa dependência está nas mãos de Deus. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, por favor, Mateus capítulo 6. Partindo do versículo 31, 6, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos o que beberemos ou com o que nos vestiremos porque os gentios ou os incrédulos é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas a quê? Elas. Presta atenção, meu irmão. Deus sabe de todas as suas necessidades. e Paulo diz que ele há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E aí eu queria que você lesse comigo o versículo 33 e 34. O que é que diz? Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o dia no seu próprio mal. Eu quero colocar para você esse versículo 33 Buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu estava em Recife no início da década de 90 no século passado eu sou do século passado e eu pastoreava uma igreja que me pagava muito mal e os meninos nascendo eu trabalhava um expediente numa escola depois saí dessa escola resolvi ser comerciante abrir uma livraria para vender para a crente maior fria do mundo negócio com crente dinheiro na frente e eu passei por experiências muito amargas nessa área da dependência com Deus quando um dia na minha meditação pessoal eu fiquei em cima desse versículo aqui Buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas acrescentadas e aí eu falei e aí eu falei com Deus Senhor se isso aqui é verdade eu quero viver isso eu vou ser pastor o tempo integral eu vou buscar priorizar o teu reino e a tua justiça na minha vida e na vida da minha família e eu quero ver se isso aqui é verdade esse negócio de vos serão o que? acrescentado só acrescenta aquilo que você já tem então a promessa aqui é que Deus está dizendo assim o que você precisa eu já dou agora você quer a benção do acréscimo você precisa colocar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar e foi difícil no começo eu saí da igreja os presbítulos ficaram zangados porque eu estava saindo não me deram nenhum custão eu peguei a família tá-se as duas crianças deixei na praia e fui trabalhar numa loja de compra e venda de automóvel pra arrumar o dinheiro pra vir embora pra São Paulo vim duro sem dinheiro com duas crianças quando cheguei aqui fui tomar posse não tinha um tostão os meninos tinham que ir pra escola no outro dia e eu me lembro que depois do culto à noite não sei se foi o Wagner foi o Miltão chegou pra mim e disse pastor eu sei que todo pastor é duro o senhor veio eu vim num golzinho lá com as duas crianças e amanhã começa a aula no Mackenzie e nós vamos adiantar um mês de salário pro senhor um mês eu nunca fui tão abençoado a partir desse dia meus amados irmãos eu vivo isso aqui eu vivo isso aqui eu queria que você entendesse que no meio de tudo quanto está errado dos comerciantes da fé da falsa religiosidade existe um povo de Deus fiel que depende dele que contribui para a glória dele e esse povo é usado por Deus para que o verdadeiro evangelho de Deus seja pregado e vidas sejam libertas transformadas amém então que nós possamos ter uma leitura real bíblica com discernimento espiritual de tudo que isso que está acontecendo Jesus teve esse discernimento Jesus sabia quem não prestava Jesus dizia fazei tudo que eles vos disser mas não os imiteis na prática mas mesmo Jesus jamais deixou de ir para o templo jamais deixou de orar jamais depois deixou de ensinar jamais deixou de pagar os seus compromissos ele disse para Pedro Pedro dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Jesus sabia diferenciar entre o joio e o trigo entre aquilo que era falso e aquilo que era verdadeiro que nós como igreja você como crente possa ter esse discernimento nesses dias confusos nesses dias de comercialização da fé principalmente no ambiente evangélico que nós possamos ter o discernimento espiritual para fazer aquilo que é correto amém cuve a sua cabeça Senhor Deus nós estamos aqui pai diante da tua palavra essa palavra que é iluminadora que aquece o nosso coração que ilumina os nossos olhos que nos dá discernimento pai dê entendimento dê discernimento a tua igreja nesse momento que cada crente possa entender o seu papel nesse momento histórico que nós aqui em Pinheiro estamos vivendo que a igreja está vivendo que o Brasil está vivendo que nós possamos a Deus contribuir fielmente generosamente sacrificialmente para a tua obra para que o verdadeiro evangelho cresça e que o teu nome seja glorificado nós cremos em ti nós dependemos de ti Senhor ajuda-nos a priorizar o teu reino acima de todos os nossos interesses pessoais econômicos e financeiros para vermos a manifestação da tua glória e do teu poder nós oramos humildemente em nome de Jesus amém